O Cota Qual será a solução? Cota Mó Cota Até para a música tocar custa dinheiro Quando aqui não toca, toca no estrangeiro Até dói no coração Cota Mó Cota São tantas batalhas e a minha vida não prospera Faculdades e cursos na lista de espera Qual será a solução? Cota Mó Cota Cota Até para a música tocar custa dinheiro Quando aqui não toca, toca no estrangeiro Até dói no coração Mas eu não desisto Eu persisto Juro que insisto E de ante disto Eu sei que a minha vez Mó Cota vai chegar Tenho fé no coração Mas eu não desisto Como a minha mãe que acorda de manhã Pra colocar o pão naquela mesa humilde Assim sou eu A lutar pelos meus sonhos Os meus sonhos Mas eu não desisto Como um camponês no campo a cativar O que eu sinto Que se me aceito E sem ser meu amor Diz meu cadê Na imensidão que me secunda Sou teu rosto fixei No calor da minha cidade Trazes frio ao meu bem Nessa esperança desesperadora Esperas por mim Esperas agora Tempo não para O tempo voa Se eu me atrasar Tu me perdonas És movimento Em tempo parado Tu és presente Não és passado Só vaticinas o positivo És o prefácio Do meu domingo Caro, caro, caro Oh, caro Oh, caro Carolina Caro, caro, caro Oh, caro Oh, caro Carolina Nessa esperança desesperadora Esperas por mim Esperas agora Tempo não para O tempo voa Se eu me atrasar Tu me perdonas És movimento Em tempo parado És presente Não és passado Só vaticinas o positivo És o prefácio Do meu livro Na nostalgia Dos meus dias Trazendo eu volto A minha alegria No famoso Dutal em garrafa médica Manda as mensagens Dizendo o amor Te luto Na nostalgia Dos meus dias Trazendo eu volto A minha alegria Uma história Quero contar A vida tem coisas Belas, ruins Mas é mesmo assim Dizem que há marés de azar Eu acredito que sim Mas acredito que não vêm Para ficar É preciso saber viver Ter forças para vencer As partidas que a vida Nos prega sem avisar Mas é preciso saber viver Ter forças para vencer As partidas que a vida Nos prega sem avisar Quando pensamos ser amados Por alguém E nos deixa Por coisas banais Oh meu amor Olhamos para uma vida Que passou E o abismo da desilusão Apaga a luz dessa ilusão E o abismo da desilusão E o abismo da desilusão E o abismo da desilusão Perdi-te o meu irmão Mas estarás sempre ao meu lado Depois de tudo o que aprendi Quero viver de dia No meu aniversário prometeu-me Nas erros lá Não aceitei, não sou mulher de ansiedade Com alguém já estou, não encontro felicidade Não sou assim, não quero acabar mal Não quero ser um alho na panela sem sal Não me incomodo sobre tudo o que dizem ali Dei uma beleza suficiente pra ter homem só pra mim Minha mãe me ensinou e me educou Que amigos posso ter Mas um homem só pra mim Só pra mim Mas um homem só pra mim E também me falou Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Não sei se admito que me ofendas desse jeito Por algo que eu não fiz Mas pra todos você diz Que eu sou mulher indecente Que não tenho futuro Que nada vai dar certo Porque ando com ele Do escuro Oh, em maçomuê Oh, em maçomuê Eu não quero sofrer as tuas coisas Na minha mente ou o seu nome Tudo que falo você não crê Mas te abracei como ninguém E você entendeu o sinal Só espero que compreendas Que esse amor é para sempre Os vizinhos falam mal de nós Porque nos abraçamos toda hora Até os deuses revelaram sobre nós Dizem que nosso amor é reencarnação Escrita no romance do imperador Até em cascais Todo mundo sabe Não existe frio nem calor Não existe tempo que nos afasta Eu sou como você E você como eu Se não fosse a sua cobardia Que eu voltaria Oh, 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 Mônica Porque você me faz assim Se és a linda flor do meu jardim Oh, 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 oh Igual a você, sou eu, nada mais se pode escrever Pois todas as cartas de amor se resumiram em nós A nossa vida tá escrita nos segredos dos deuses Sou imperador, poderia compreender Vizem que somos reencarnação desta história Somos modelo e amor a nossa terra A nossa vida tá escrita nos segredos dos deuses Pois que pincadez que dê-me hoje a minha coração E a velha somola e o velho benzela Todes e vive o dinossauro Pois que ninguém sou chamangé Do que eu Vizem que sou falangé Se você me fit isso Se você me meteu na panela Você me fez beber água na mucuena Vizem que sou falangé E você me fit isso E você me meteu na panela Você me fez beber água na mucuena E você me fez beber água na mucuena Vizem que sou falangé E você me fez beber água na mucuena E você me fez beber água na mucuena E você me fez beber água na mucuena Amor, eu prometo que vou te deixar Você, no que é fin de zanar minha vida Minha vez e eu sou falo já É só mais é queim, é só mais é queim E se propõe que eu sou falo já É só mais é voalê, é só mais é voalê E só agasta paiê E só leva marido E só leva marido E só leva marido É só mais é voalê, é só mais é voalê E só leva marido E só leva marido E só leva marido E só leva marido Ca qué, naquê, 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 Legenda Adriana Zanotto